Fala galera que se liga na Lowcast, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para enfim mostrar meu carro novo Aconteceu aí essa paralisação no Brasil né E eu fiquei uma semana mais ou menos sem gasolina E aí hoje consegui colocar gasolina Viemos para a Escafas do Lago para comemorar 100 mil seguidores da Lowcast Já bateu em mais de 110 mil, mas é uma comemoração dos 100 mil E aproveitei esse visual paradisíaco que é aqui Para filmar meu carro e mostrar para vocês todos os detalhes Da nova nave, o que eu estou pensando de projeto para ela E eu quero uma ajuda de vocês também Demorou? Então depois da vinheta, se liga Mais um vídeo para vocês, valeu! Eu recebi um milhão de directs falando assim Nicolas, para com esse mistério, para com esse mistério, mostra logo o carro Mas não foi culpa minha galera, porque eu não queria fazer snap Não queria postar foto, eu queria mostrar em vídeo Para mostrar todos os detalhes do meu carro novo Que carro que é esse? Que carro que é esse? Vocês já viram vários spoilers, estão vendo aqui uma beiradinha do carro E o carro é uma Audi RS Q3 É isso mesmo Quando eu vendi a Monalisa, vocês acompanharam aí E eu estava em busca de um carro que realmente substituísse ela à altura A Monalisa era algo mais luxuoso, vamos dizer assim Um interior mais requintado E eu já queria um carro agora mais esportivo Eu tive uma BMW 328 E eu gostava muito dela Ela andava bem E eu falei assim, olha, agora eu quero um carro mais bravo Eu quero um carro que realmente tem uma potência elevada E Audi eu nunca tinha tido E até mesmo para comparar a BMW, Mercedes e Audi Eu optei por Audi E por que uma Q3? Por que uma RS Q3? Na verdade, assim, eu gosto muito de A3 Gosto de A4, gosto de A5, gosto de A7 Gosto de vários Audi Mas a Q3, ela dá um projetinho top Eu fui para fora, lá em Mônica Eu vi uma RS Q3 dessa cor E eu fiquei apaixonado com ela Eu estava com umas rodas mais escuras, mais baixas E o carro realmente era muito maravilhoso E na hora que eu vi o carro, bateu a ideia Foi assim, nossa, imagina se eu montasse uma RS Q3 no Brasil Realmente vai ser algo, eu acho aí Que provavelmente deve ser a primeira também Que vocês vão ver aí Realmente do jeito que a gente gosta, né? Vou contar para vocês o que eu tenho em mente desse projeto Mas primeiro eu vou mostrar o carro Porque todo mundo deve estar falando assim Ah, mas isso é uma Q3 normal? Não, é a RS Q3, galera RS, o que significa? É a linha mais esportiva da Audi Elas tem, a Audi tem o S-Line, né? Que é uma versão mais requintada, vamos dizer assim Ela tem um interior mais chique, mais coisinhas Mas o motor não é tão bravo Já a RS, o interior não é tão requintado Mas eles investem muito em esportividade São carros meio semipista, vamos dizer assim Ela é uma SUV, ela tem 310 cv originais 4x4, é um carro que tem um torque violentíssimo E eu realmente estou impressionado com esse carro O carro é muito bravo, muito bravinho Então assim, realmente o carro é muito bravinho Mas não vou mexer no motor dela também E eu vou falar aqui para vocês o que eu vou fazer Então eu vou mostrar para vocês ali alguns detalhes Que realmente me fizeram ficar apaixonado por esse carro Vou começar pelos detalhes externos do carro Então esse carro tem a grade colmeia, né? Que é uma grade característica dos modelos RS Ela vem também um emblema escrito RS Que o meu veio descascado, eu tirei Comprei um original agora, está para chegar Não chegou ainda porque realmente está paralisado Ela tem os detalhes todos aí prata, né? Ela tem também na colmeia dianteira aqui Ela tem escrito um 4, né? Que é onde que 4 é o sistema integral dela de suspensão Que a Audi denominou 4 E aí ela vem escrita aqui na frente Que ela é 4 Esse 4 aqui, galera, nós vamos pintar da cor do prata, né? Para ficar bem destacado E vai vir um RS aqui do lado das 4 argolas O RSzinho vermelho Que é do carro O para-choque é diferente da Q3 normal, né? Os retrovisores também são pintados na cor prata Essas rodas são originais delas Mas é uma roda bem... Que eu não curti nela É uma roda de SUV, né? Uma roda 18 com pneu bem alto Um pneu 235-50-18 É um pneu que você pode subir até barranco ele Que não vai dar nada Mas as mais novas As últimas que saíram agora Elas já são aro 20 Original de fábrica Com pneu 255-35-20 Que provavelmente vai ser o pneu Que a gente vai colocar nela aí Daqui a algum tempo Mas essa roda mata um pouco o carro Na minha opinião Porque a roda não é nada esportiva A roda é uma roda meio morta A gente vai tirar essa roda aqui Ela não vai ficar muito tempo aí Mas é a roda original que veio nela A gente pode ver aqui também Os discos de freio dela são bem grandes As pastilhas também vem escrito RS Na verdade, esse carro é o único dono Esse carro tá com 20 mil quilômetros rodados E o primeiro dono era bem conservador Você vê que as pastilhas Elas vêm em vermelho, né E ele pintou pra prata Pra ficar menos chamativo possível Mas nós vamos voltar pra vermelho Por quê? Porque na verdade Eu não curto Quando o carro não é esportivo E a galera vai lá e pinta de vermelho De amarelo, de azul Eu não gosto Mas quando o carro já é assim de fábrica E eu penso em colocar umas rodas bem abertas Eu acho que fica legal Já comprei também embleminha Escrito RS aqui Que vem na pastilha Comprei o original também Ainda não chegou Porque esse aqui tá um pouco desgastado E a gente vai colocar ele novo O carro então por fora É basicamente isso Tem um teto panorâmico ali Que eu vou mostrar pra vocês por dentro E esse azul É um azul que é o pra mim É o azul mais foda do mundo É, na minha opinião, né É o azul mais foda do mundo Ele e o Yasmarine Blue da BMW Que é aquele azul clarinho Pra mim são os azuis mais tops que existem Então se você procurar algum outro Audi Que não seja versões, né Mais top de linha Você não vai encontrar esse azul Então mais um motivo pra eu ter escolhido A RS Q3 E não a Q3 normal E não algum outro carro Demorou? Então vou mostrar agora O interior desse carro A começar pelas soleiras O escrito RS Q3 É, esse carro Ela, o interior dela É em alcântara com couro Então alcântara, galera É um tecido que simula a camurça, né Mas não é camurça Ele é um tecido que foi feito inicialmente Pra carros de luxo Começou com a Mercedes Se eu não me engano Mas de um tempo pra cá Então de um tempo De tempos pra cá Ele equipa carros esportivos Então você pega aí Ferrari, Lamborghini, Audi Os topzão Todos vêm com essa opção, né É um opcional na verdade Com interior alcântara Que eu acho muito, muito top mesmo Eu acho muito foda o carro Que vem interior alcântara Esse carro Os bancos são elétricos Tem a regulagem lombar Tem regulagem pra perna O banco é um banco Bem que te agarra mesmo É um banco bem seguro Porque o carro, né Realmente é um carro mais forte O volante É um volante base reta Um volante Aí vem com a logo também Escrito RSQ3 É um volante que tem uma pegada bem firme Tem os pedal shift, né Que são as aletas de passar marcha Todo o controle do som Da central multimídia Esse carro tem a central MMI da Audi Que é a central top Além da central MMI Esse carro também Tem como acessório TV digital E espelhamento de iPhone Temos aqui também As pedaleiras esportivas, né O painel dele É um painel prata Com fundo prata Cinza, né Com a logo escrito RS Marcador ali Marca 300 km por hora Falei com vocês A central multimídia É uma central bem top E o que eu fiquei impressionado Com esse carro É o som dele É um som booze É um som de uma qualidade Galera Que eu não sei falar com vocês Eu vou tentar mostrar um pouco aí No vídeo Mas realmente É um som Muito, muito, muito bom É o melhor som Que eu já vi automotivo Vou mostrar pra vocês No porta-mata Os bancos tem airbags, né Laterais O teto É um teto panorâmico Ele vai até atrás Ele abre pra cima E abre pra trás Também a parte da frente O painel Tem detalhes Black piano Com prata, né Aí levando mais Pra esportividade mesmo Então Esse mesclado De alcântara Com couro E black piano Realmente ficou muito legal Aí o câmbio dele O câmbio desse carro É muito rápido O câmbio é muito top Esse carro, galera É declarado pela Audi De 0 a 100 Em 5.2 segundos Quando você faz Com o out control aí O out control É controle de arrancada Pra quem não sabe Ser ativo ali Tem um jeito de ativar A gente vai fazer um teste Pra vocês verem Ela já enche 3.400 3.500 giros E já sai maluca No rolê O carro sai doido Então Eles alegam Que com o out control Chega Pode chegar aí A 4.2 segundos De 0 a 100 O carro, galera O teto é todo preto As colunas pretas As luzinhas aqui Todas pretas O carro realmente Passa uma esportividade Muito, muito, muito grande Na parte traseira Aqui A gente vê que o escape Dela é bem grande A ponteira E aí nós vamos arrancar Esse folha também Devemos fazer Ou um escape Ou deixar sem Só o cano Então, galera Esse carro vai consistir Em duas fases do projeto Primeira fase agora Vamos mexer no motor dela O motor desse carro, galera É um motor 2.5 5 cilindros Turbo É um motor Bem imponente Com 310 cv Originais E a gente vai dar Uma fuçadinha nele E vai fazer Um stage 2 nele O que é um stage 2, Nichols? A gente faz um remap Da centralina Muda o mapa Da centralina A gente vai colocar Um downpipe E também Vamos colocar um inbox O que é um inbox? É um filtro esportivo Que vem aqui dentro Dentro dessa caixa Aqui Tira o que tem aqui dentro E coloca ele esportivo Eu não vou colocar um intake O intake se tira isso aqui Coloca grandão aqui Porque o intake É bem mais caro E o pessoal fala Que não dá muita diferença O escape Eu vou simplesmente Tirar o abafador E não vou fazer nada De escape não Porque realmente Também é bem Bem puxado E aí Acha-se Que vem aí Uns 330 340 cavalos Na roda Desse carro Então vai ficar um carrinho Bem mais Bem mais bruto O problema desse carro É que ele bebe muito É um carro 4x4 Lá dentro acelerando Ele fica dando 2, 2,5 3 dentro da cidade Que eu falo E na estrada Se acelerando Ele vai dar uns 5,5,6 Andando muito de boa Com ele na estrada De 70 a 80 Ele chegou a dar 10.3 Comigo Mas é tipo assim Não tem como você ficar Andando de 70 Com uma RS Q3 Né galera Venhamos e convenhamos Pelo menos Aí a velocidade média Da via A gente tem que andar Os faróis Que eu filmei aí Pra vocês São faróis Full LED Né Tem aqui O daylight E também O farol baixo E alto São LEDs É um farol Muito top É um farol Que ilumina Muito bem E nessa primeira fase Galera Vocês vão acompanhar Tudo aí Eu devo ficar aí Uns 2, 3 meses Com ela original Desse jeito Alta Mas Eu estou A procura das rodas Aí Eu quero montar Umas rodas Gringas Vou virar a câmera Que eu vou explicar Um pouco Desse projeto Pra vocês Antes de falar Quais rodas Eu quero colocar Eu queria que vocês Me ajudassem Assim como me ajudaram No projeto da Mona Lisa De escolher um nome Pra esse carro Vocês são muito criativos A Mona Lisa Pegou realmente o nome Esse nome viralizou E ela ficou conhecida Mundialmente Eu quero fazer A mesma coisa Com esse Audi E eu vou pedir Pra vocês comentarem Aqui embaixo Uma sugestão De nome pra esse carro Lembrando É um Audi É um alemão Eu acho que a Q3 Ela é uma mulher Lembrando que Ela é esportiva Então use O máximo Da sua criatividade Você pode colocar Mais de um nome E eu vou ler Todos os comentários E vou jogar Lá no Instagram Meu Nicolas Loucaz E no Loucaz Oficial Fazendo uma enquete Entre os melhores nomes Que eu achei aqui O ganhador Vou mandar uma camisa Da nova coleção Pra casa dele Inteiramente grátis Com copo Com chaveiro Com adesivo Enfim Um kitzinho Top da Loucaz Por ter nos ajudado Na escolha do nome Então galera Usa a criatividade Pergunta pai Pergunta mãe Pode comentar Quantas vezes quiser Porque eu vou ler Todos os comentários Olha Audi Azul Alemão Q3 Enfim E galera Vou falar pra vocês O que eu imagino De projeto pra esse carro Esse carro É um carro que tá Assim realmente Não aceita uma roda ré Porque não aceita Um pneu Xing Ling Então Eu vou em busca De roda cabeceira Eu quero Colocar uma roda Pica da galáxia Pra gente realmente Parar o rolê No BGT Ano passado A Mona Lisa Ficou lá do lado De fora da graminha E agradeço muito O pessoal do BGT Que convidou a gente Ano passado Pra parar lá No espaço Do first class Mas esse ano Galera Vamos tá Na graminha Vamos tá Lá do lado Da tenda Da Volks Que é o local Que a gente fica Todo ano A Loucaz Fica todo ano Vamos montar Uma estrutura bacana Esse ano No BGT A Loucaz Vai tá em peso Lá A aldeira Vai tá lá E suspensão Ainda não sei direito O que eu vou fazer Mas provavelmente Vai ser ar Por isso que eu quero Mexer no motor Primeiro Pra aproveitar o carro Viajar Acelerar E no final do ano No BGT Colocar a suspensão ar Porque realmente Não dá pra ficar andando De 280, 300 km Com suspensão ar Por melhor que ela seja Eu não tenho coragem Eu acho que aí Já passa um pouco Apesar que por exemplo A airlift Na gringa Ela tem carro de drift Que tem suspensão ar Então os caras Esforçam muito a suspensão Mas eu não Não quero isso pra mim Então Eu vou aproveitar O que o carro tem agora E depois Vou andar mais suavinho E tal E colocar suspensão ar Nesse carro Então Imagina Vai ser um carro Azul Suspensão ar E umas rodas Cabeceira Roda Que era uma roda Fala assim Que é um carro Realmente que exige Uma qualidade melhor De roda Uma qualidade Melhor O carro puxa muito Dá muita tração Também Não dá pra colocar Qualquer pneu E aí vocês vão Estar comigo Desde a escolha Das rodas A compra A colocação Tudo, tudo, tudo Vocês vão ver aqui no canal Da Loucas Lá no meu Instagram No Instagram da Loucas Também Demorou? Então galera Eu acho que é isso Vocês viram aí Quando eu vendi a Mona Lisa Eu fiquei um pouco chateado Mas veio um carrinho Que tá me dando alegria Já O carrinho é bem gostoso Nós vamos andar no carro Nós vamos andar no carro Aqui um pouquinho agora Vocês vão ver imagens Da gente andando no carro Mas eu queria Agradecer a todo mundo Que acompanhou O projeto inteiro Da Mona Lisa Desde o início Até o final E quero que vocês Estejam junto comigo Nessa aí também Demorou? Valeu demais Fiquei com as imagens Da gente dando Umas aceleradinhas Nela aqui agora Lembrando Estamos em rua fechada Não tem trânsito Não tem nada Demorou? Valeu Se inscreve no canal E se liguei Porque vale a pena Olhar que o carrinho Anda bem Valeu Tamo junto Aí galera Vamos Desligar aqui Controle de Tração De estabilidade Vamos passar ela aqui Pro modo Dynamic Que é o modo Dela mais bravo Vamos jogar no S Aqui pra vocês verem A puxadinha do carro Como é que é gostosa E ela puxa As quatro rodas Né galera Então realmente É uma puxada Bem gostosa Ó a fumaça Então o que acontece Vocês viram Que ela dá Uma murchada De segunda É porque A caixa dela Não deixa Entrar a segunda Né Com ela Muito rápida Pra não quebrar Mas a gente vai pedir Pra voltar Atrasar isso Um pouquinho Só Pro remap Pra entrar a segunda Jamais no tiro Mas não muito Pra não quebrar a caixa Também Que nós vamos Né Pra não ter problema Vamos subir Esse morrinho Aqui ó Vocês vão ver O tanto que ela Distraciona Segunda O carro realmente É meio sem limite Né galera Vamos vir aqui ó Vou fazer um auto Contra Né daqui Galera ó O que que é um auto Contra ó Você parou o carro A Audi fala assim né Parou Parou o carro Desligou o controle De estabilidade Jogou pro S Pisou o pé No freio Mais de um segundo Acelerou Ela já vai dar 3.400 Você solta o freio E o que freia galera É absurdo Acelera e freia Absurdamente Mas Uma hora apropriada Eu vou mostrar pra vocês A final desse carro Esse carro não tem final Ela é limitada 250 Não vamos tirar o limitador Também E aí Enquanto tem espaço Ela vai indo E aí ela para 250 Mas aí na hora Que a gente mexer A gente vai tirar Isso aí E 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 aí